Olá meus amigos e amigas, sejam bem-vindos ao canal Gabriel Paza. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui ao pedido de uma senhora que eu estive visitando essa semana que me pediu como arrumar um namorado ou uma namorada na terceira idade. Essa minha amiga é uma viúva e pensando nesse tema, eu sei que tem muitos viúvos e viúvas que acompanham o meu canal, eu resolvi fazer esse vídeo, como arrumar um namorado ou uma namorada na terceira idade. Claro que esse vídeo vai para os viúvos e para as viúvas. Você que é casado ou que é casada, vá com seu marido ou com sua esposa nos bailes da terceira idade. Mas a dica é para os viúvos e para as viúvas. Olha só, eu estive viajando muito por esses dias e acabei descobrindo uma lógica, uma técnica infalível para o viúvo e a viúva. Então, vamos lá.